Muito bem, chegamos para a última parte dessa nosso segundo módulo em que a gente apresentou o preceptor, fez ele voar para o preceptor probabilístico com uma não linearidade, depois combinou esse preceptor em várias camadas e agora a gente, depois de apresentar uma visão matricial dessa rede multicamada, a gente quer ver como é que a gente aprende os pesos que estão nas matrizes dessa, desse nossa rede multicamada. Então, isso a gente chama de treinamento, aprender os pesos a partir de dados. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é a gente vai definir uma função de custo chamada de loss, tá? Que é uma função que vê quão perto a nossa previsão, que é chamada de Y chapéu, tá? Quão perto ela é uma boa previsão, quão perto ela tá do Y desejado, tá? E esse Y desejado, ele é fornecido junto com os dados de treinamento. Então, para cada entrada, eu tenho um Y que eu quero. Então, para a entrada X1 eu tenho Y1, para a entrada X2 eu tenho Y2, para a entrada X3 eu tenho Yn. E à medida que eu vou colocando o X, eu vou fazendo uma previsão e vou vendo se a saída Y é o que eu queria ou se está longe. Se está longe, eu tenho que modificar alguma coisa da minha rede para que ela chegue mais perto de fazer isso na próxima vez que eu fornecer o dado X1 para ela e chegue mais perto do Y1. E assim sucessivamente. Então, esse é o método aí que a gente vai tentar medir a distância da previsão do dado fornecido e fazer com que essa perda que mede essa distância seja minimizada. Existem várias formas de medir essa perda, tá? Mas aqui a gente só está explicando o funcionamento geral, a gente vai falar só como perda, algo que compara um com o outro. Pode ser um menos outro quadrado, pode ser uma coisa chamada entropria cruzada, uma série de outras funções de perda que podem ser mais ou menos adequadas para cada um dos casos. Primeiro, vamos só entender o princípio, tá? Então, a função de custo, ela é responsável por quantificar quão distante de nossa previsão está do valor esperado. Então, quanto mais distante, mais custo, mais perda eu tive, tá? E quanto menor é ela, mais perto eu estou de ter aprendido realmente o que os dados me ensinaram, tá? E, então, esse processo de minimizar a perda é chamado de otimização, tá? É uma função que minimiza o custo, que minimiza a perda. Então, é um problema de otimização que nós vamos resolver aqui, tá? E a estratégia básica é, no passo S mais 1, eu pegar os valores que eu tinha dos pesos no passo S e computar um valor que é chamado gradiente descendente, que é o valor, eu estou aqui nesse ponto, eu quero chegar aqui embaixo que tem um valor mínimo. Eu quero calcular o valor dessa descida aqui e aplico a ela um fator de aprendizado. Por que que é o fator de aprendizado? Porque se esse número aqui é grande, pode ser que eu vou parar aqui embaixo e já perdi o mínimo e eu nunca, eu fico, e se esse fator é grande, eu posso ficar dançando daqui pra lá, sambando aqui e nunca chego no valor mínimo. Então, é importante que esse alfa aqui seja um valor pequenininho, tá? Que alfa é a taxa de aprendizado e que permita que com os gradientes que eu vou calculando ao longo do tempo, eu vou de passinho em passinho, uma hora eu chego aqui no mínimo sem o menor problema. Então, a gente vai calcular esses gradientes e à medida que esse valor for diferente de zero, a gente vai subtrair de WS. Se o valor é negativo, a gente vai estar incrementando o S, esse gradiente pode ser positivo. Se o valor for positivo, a gente vai estar diminuindo, ou seja, está descendo nessa direção aqui. Então, agora, isso é maravilhoso se as nossas funções de custo tivessem esse formato lindo, assim, arredondado, tranquilo, chamado de convexo. Só que, na prática, a coisa não é bem assim. Na prática, aí, a função de custo pode ter uma geografia bastante complicada e a gente pode acabar caindo em alguns mínimos locais por esse processo e que não sai nunca. Mas isso não é tão frequente na prática e existem métodos que a gente pode dar para evitar os mínimos locais se a nossa função de custo tiver uma geografia bastante acidentada aqui, tá? Então, a gente gostaria de chegar num ponto mais fundo possível, mas se a nossa geografia for acidentada assim, isso a gente pode cair em armadilhas de encontrar um mínimo local em vez de um mínimo global, tá? Então, só para tomar cuidado que a gente está fazendo uma otimização local só. A gente não garante que chega na otimização local, global, mas a gente tenta. Ok? Então, como treinar uma rede neural pelo método gradiente descendente, tá? O algoritmo que foi inventado aí, proposto, ele foi, na verdade, inventado na década de 60, mas só com a melhoria dos recursos comprotocionais ele pôde ser bem aplicado. Foi realmente introduzido em 1986, tá? Então, é o algoritmo de backpropagation ou de retropropagação, em que ele é um algoritmo que tem três partes, tá? A gente faz um parto, a gente apresenta um dado para a rede, um dos nossos dados de treinamento e calcula a estimativa da rede, tá? Compara a estimativa da rede com aquele valor que a gente gostaria que ele tivesse calculado, computa a loss, tá? E aí, calcula o gradiente e dá um passo para trás, atualizando todos os pesos da nossa rede. Então, para isso aí, na verdade, às vezes, para a gente não fazer tudo de uma vez só, para cada dado fazer isso, a gente pode calcular a loss acumulada de vários dados de entrada e depois faz o passo da retropropagação, propriamente dito, uma vez só para vários dados de entrada. Esse conjunto de dados que a gente manda para frente e manda para trás é chamado de um batch na nossa rede, tá? Mas é só um detalhe. O princípio é, vamos para frente, calcula a loss, vamos para trás. Com o rápido, com o demorado, com quantos dados a gente vai para frente ou para trás, isso depende, esse é um parâmetro de treinamento. Muito bem. Então, a ideia básica é, eu tenho dados de entrada aqui, propago ele para frente, calculo os valores das camadas intermediárias, etc. Chego aqui no Y, calculo, chego, na verdade, um Y chapéu, comparo com o valor que eu gostaria de ter computado e tem uma loss. Essa loss, ela é um passo para trás. Como é que ela é computada, essa loss, esse passo para trás? O passo para frente é só pegar nossa rede neural e mandar para frente. O passo para trás é um pouco mais complicado, tá? E ele passa por o cúmputo daquilo que a gente chamou de gradiente. Então, a atualização para cada um dos pesos, a gente tem que calcular a derivada parcial da loss em relação àquele peso, tá? Só que essa loss aqui, ela é computada por uma regra da cadeia em diversas partes e hoje em dia, uma vez dado a minha função de ativação e a arquitetura da rede, esse cúmputo aqui é feito automaticamente uma vez só. Você me dá uma rede, a gente calcula uma rede correspondente para calcular esse tipo de gradiente aqui e fica computado. Então, a gente computa uma vez só essas coisas e aí vai valor, volta valor, vai valor, volta valor. As contas são bastante simples, apesar desse tipo de coisa. Então, aqui eu tenho o valor do peso na camada K, na posição IJ da matriz, tá? No instante S, eu aplico a taxa de aprendizado no gradiente, multiplico um pelo outro, subtraio isso do valor atual e obtenho o valor no passo seguinte, no step seguinte, S mais 1. E é isso simplesmente que é feito numa rede neural no aprendizado. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma rede de tensores, tá aqui a rede original, em que na rede de tensores, na verdade, o que importa são as matrizes. As matrizes são os nós. A gente chega na loss e, a partir daquelas derivadas todas, a gente calcula uma outra rede de tensores que diz, olha, tem que multiplicar, somar, subtrair, etc., não sei o quê, e mostra como é que se atualiza os pesos das matrizes que estão na minha rede. As matrizes são um tipo de tensor, é um tensor de ordem 2. Aqui, quando a gente calcula aquelas derivadas, pode aparecer matrizes de ordem 3, tensores de ordem 3, mas isso é um detalhe, isso aqui é calculado automaticamente pelos programas como PyTorch ou como o TensorFlow da Google, que tem o nome exatamente por causa dessa arquitetura aqui para treinamento. E, na hora, durante o treinamento, isso aqui é usado em cada passo, então, em cada batch. Passa um batch de dados de entrada, a gente calcula o Y, vai calculando a loss, a partir das estimativas. Dessa loss, a gente calcula, alimenta a rede de tensores aqui para ver como atualiza os pesos. Atualiza os pesos, aí, novamente, vem um novo dado de entrada, isso aqui, e vai fazendo isso em um processo que a gente garante que essa loss vai sempre caindo. Esse processo tem alguns problemas, a gente precisa determinar qual é o valor do alfa, isso é determinado empiricamente, tem métodos empíricos para calcular aquele valor da taxa de aprendizado, em geral, ela é pequenininha, ela vai entre 0,1 e 1 milésimo. Por exemplo, tipicamente, sei lá, 5%, 0,05 é um chute inicial adequado para essa taxa de aprendizado, para que essa loss aqui, esses gradientes não modifiquem radicalmente os nossos dados, eles vão modificando aos poucos, à medida que a gente vai vendo mais dados, ele vai sendo modificado, e uma época é quando a gente passou todos os dados que a gente tinha uma vez. Isso é chamado uma época, e a gente pode fazer, então, ou seja, uma época é dividida em vários bets, a gente vai fazendo os bets, vai atualizando depois de cada um dos bets, depois que viu todos os dados, a gente pode, em geral, reorganizar, mudar a composição dos bets, em geral, não um número por bet, mas a ordem, então, manda bets diferentes, que você vai ver o dado pela segunda vez, então, a rede vê o seu dado de treinamento uma vez por época de treinamento. E é assim que é feito um treinamento numa rede neural moderna, de qualquer arquitetura, em particular, nessa arquitetura de fit-forward multicamada, que é uma das mais frequentes. Se alguém quiser se aprofundar, aqui nós temos links sobre normalização, coisas que são feitas para evitar dados muito separados, valores muito altos, valores muito baixos. Regularização, ela é feita para a rede evitar aqueles mínimos locais, sair dos métodos de tentar fazer com que a geografia da nossa loja seja a mais suave possível. E tem outros otimizadores que não são por backpropagation, mas são modificações de backpropagation que também evitam os mínimos locais, evitam problemas de aprendizado, que a gente vai ver mais para frente, talvez na segunda parte do curso, que são problemas de overfitting e underfitting da rede. Então, esses aprendizados têm uma série de detalhes que a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo com o tempo aqui. E com isso, a gente termina esse segundo módulo. E no terceiro módulo, a gente vai ver agora como é que a gente representa palavras para finalmente começar a processar texto.